Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês um jogo de celular que na verdade era de videogame que eu joguei pela primeira vez e eu amava esse jogo, era super assim, dava muita raiva, dava, mas era bem divertido, bem inteligente, bem legal, você tem que fazer o que? Você tem que saber, tem que conseguir colocar esse caixote nesses espaços coloridos, amarelos e você tem que também saber organizar, porque não adianta só encaixar de qualquer jeito, porque não vai ter uma hora que não vai ter posição, vai ficar uma caixa presa, travando o espaço amarelo, então você tem que ter muita organização, às vezes você conseguiu trazer todas as caixas, mas o espaço ficou vazio, não ficou acessível, Então, é tentando, errando, fazendo de novo e é muito inteligente, eu gosto bastante desse jogo. Então, se você já jogou, já conhecia, deixa aqui nos comentários, agora eu vou deixar aqui um pouquinho do jogo para vocês. Tchau, tchau. 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 Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Tchau tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma